João capítulo 4 versículo 14 diz assim Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Nessa passagem podemos ver o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. À beira de um poço. Algumas lições podemos aprender aqui. Jesus foi até a mulher samaritana movido pelo amor. A palavra diz em João 3,16 que Deus amou o mundo tanto que deu seu filho para morrer por nós. Era preciso que Jesus passasse por Samaria e se encontrasse com aquela mulher, cuja vida estava destruída pelos relacionamentos. Ela já havia tido cinco maridos e agora vivia com um que não era dela. Era uma pessoa que condicionava sua felicidade aos relacionamentos, mas nenhum deles dava certo. Os judeus não se davam bem com os samaritanos, mas Jesus não deixou que essa barreira o impedisse de se aproximar. Ele sabia da importância que tinha aquela vida para Deus. Por isso teve que quebrar todos os paradigmas para fazer a vontade do Pai. Aquela mulher tinha vergonha das pessoas por causa da sua condição. Por isso ela pegava água ao meio dia. Saiba que ainda que todos tenham te rejeitado, Deus nunca te abandona. E Ele te aceita como você é. Jesus conhece as suas lutas e Ele mais do que ninguém quer ver a sua felicidade. Ele quer fazer uma grande obra na sua vida. É tempo de dar ouvidos à palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo transforme a sua mente. O Senhor não te trouxe a esse mundo para sofrer. Você pode até ter alguns momentos de sofrimento, mas não pode passar uma vida inteira sofrendo. Aquela mulher tentou argumentar com Jesus sobre sua religião. Talvez você tenha guardado até hoje a tradição religiosa que lhe foi passada por seus pais. Mas Jesus está acima de qualquer religião. Ele não quer que você seja uma pessoa meramente religiosa. Mas Ele quer que você tenha um relacionamento íntimo com Deus através dEle. O próprio Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus escolheu você. E quando Deus escolhe alguém, Ele não desiste. Basta que você diga sim ao chamado do Senhor. Eu não sei como tem sido a sua vida. Talvez tenha se tornado uma vida vazia e sem sentido. Talvez você não tenha mais prazer em nada desse mundo. Mas saiba que Deus quer restituir sua alegria. O Senhor quer te mostrar que a verdadeira felicidade não está condicionada aos relacionamentos. Mas sim a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero orar por essa pessoa que ouve essa mensagem. Eu não sei que tipo de conflitos ela tem experimentado na sua vida. Mas eu quero te pedir que a partir de hoje, ela possa ver o mundo de uma forma diferente. Que o Espírito Santo encha o seu coração de alegria e ela possa conhecer o amor incondicional que o Senhor tem por nós. Que todas as barreiras que têm impedido ela de se aproximar do Senhor caiam por terra. E que ela sinta em seu coração uma sede pela tua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. E esse foi mais um Minuto com Deus.